O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Eu quero cumprimentar você, começando a nossa semana, que nos ouve pela FM Assembleia 96,7 e também nos acompanha diariamente aqui pela televisão Assembleia, todo dia, de segunda a sexta, às 10 da noite também, pelas ondas do rádio, pela 96,7. O nosso assunto hoje é a situação dos hospitais e entidades filantrópicas que cuidam e que participam da saúde pública brasileira. Todo mundo sabe que a situação da saúde pública brasileira é uma situação caótica, por falta de financiamento, por problemas de desvio de recursos, pelo problema da corrupção, que é um mal endêmico em nosso país. A cidade de Fortaleza vai sediar, agora no próximo mês de dezembro, nos dias 6 e 7 de dezembro, um congresso que vai debater exatamente governança e sustentabilidade exatamente dos hospitais e das entidades filantrópicas. Vai ser realizado um congresso norte e nordeste de hospitais e entidades filantrópicas. Representantes desses hospitais e dessas entidades vão estar reunidos em Fortaleza para discutir governança, gestão, sustentabilidade, tendo em vista a crise financeira sem precedentes, porque passa o setor em todo o Brasil. Eu estou aqui como presidente da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas do Estado do Ceará. Ele é catarinense, de nascimento, nasceu em Santa Cecília, lá em Santa Catarina, está radicado aqui há cerca de 7 anos, é diretor administrativo do Hospital São Lucas, lá de Crateus, e preside a Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas do Estado. Atua na área hospitalada desde 1996 e pela Sociedade Beneficiente São Camilo, desde 2008. Eu recebo aqui o doutor Marcos Ganneman, é a partir de agora com ele, o programa Questão de Ordem, vamos falar desse assunto, que aliás é um assunto muito recorrente aqui na Assembleia, doutor Marcos, aqui costumeiramente no plenário da casa, sessões que são transmitidas pela televisão e pela FM Assembleia, os deputados tratam muito dessas questões, até porque muitos dos deputados são médicos e são afetados diretamente com o problema. Posso citar aqui, por exemplo, o caso dos deputados Fernando Hugo, que é um médico, o deputado Heitor Ferrer, que é médico, o deputado Carlos Felipe, que é médico e que é o presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia, que aliás, ele já foi até prefeito de Crateus, e tem uma relação muito próxima com os camilianos, essa organização que atua nessa área de parceria para minorar o problema da saúde pública brasileira. Seja muito bem-vindo, estou aqui com o doutor Marcos Ganneman, que preside a Federação das Misericórdias e das Entidades Filantrópicas. Doutor Marcos, seja bem-vindo, boa noite. Eu queria logo saber o seguinte, a sua entidade, ela representa quem efetivamente está nesse guarda-chuva dessa federação. Muito boa noite. Muito obrigado. Primeiro, Renato Abreu, eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar podendo estar falando um pouco sobre a questão da saúde, principalmente no nosso estado. Você bem disse, eu sou catarinense, mas já estou aqui há sete anos, então já me sinto um cearense. Tenho duas filhas aqui, naturais, inclusive de Crateus, então já carrego aqui um pouco do sangue cearense. É um prazer de conhecê-lo e poder estar aqui na TV Assembleia. Bom, a nossa instituição, ela é... E na FM também, viu? Na FM também. Nós estamos também no ar pela FM Assembleia. Ok. Mais uma vez, então, a satisfação de poder estar aqui. A Federação das Misericórdias, a nossa FEMICE, ela representa justamente as entidades e os hospitais filantrópicos do estado do Ceará. Então, fazem parte da nossa federação as Santas Casas, tanto aqui a de Fortaleza quanto a de Sobral, e vários hospitais filantrópicos. Quem são esses hospitais, doutor Marcos? Esses hospitais filantrópicos. Quem são esses camilianos tão falados? A São Camilo, ela, na verdade, nasceu do próprio São Camilo, né? Na Itália, ele passou por sérios problemas de saúde. Na época, não existia hospitais de fato, né? Então, era o próprio exército que cuidava dos seus pacientes. E por uma infernidade que ele teve na sua perna, de difícil cura, ele acabou convivendo com essa situação e viu ali, então, a sua missão de ajudar os enfermos. E criou, então, a congregação São Camilo, que com o passar... Chamado também os camilianos, né? Isso, exatamente. Que com o passar do tempo, ela nasceu na Itália, onde ele montou. E no Brasil, a gente já está aqui há quase mais de 100 anos, já, fazendo, dando a continuidade ao trabalho dele, que é gerenciando e gerindo hospitais, principalmente, que atendem ao SUS, né? Então, somos entidades filantrópicas, ou seja, nós, por atender o SUS, essas entidades, ela goza de alguns benefícios fiscais para poder compensar, então, esse atendimento ao SUS. Mas esses hospitais, eles só atendem a pacientes pobres, o SUS, ou vocês também fazem algum procedimento pago, privado? A filantropia, conforme a própria lei dela foi criada, nós temos que atender, no mínimo, 60% de SUS para um hospital ou uma entidade ser filantrópica. Quer dizer, é uma rede auxiliar, rede estatal das prefeituras ou dos estados, ou mesmo a rede federal. Exatamente. Então, ela vem para ajudar os nossos governos a fazer um atendimento do SUS, aumentando aí até a sua capacidade de atendimento, principalmente de leitos. Agora, doutor Marcos, um dado interessante, o senhor está dizendo aqui que, além da rede do SUS, da rede federal, a rede estadual, as redes municipais, etc., ainda tem essas entidades. E, mesmo assim, a saúde pública no Brasil está na UTI. É um negócio muito sério. Imagina se não tivesse essas redes. Aqui em Fortaleza, por exemplo, nos últimos anos, foram fechados vários hospitais. E, com isso, foram fechados centenas de milhares de leitos. Eu posso citar aqui o Gomes da Frota, o Hospital Angelini, enfim, o Hospital dos Acidentados. Foram hospitais que fecharam por absoluta incapacidade de funcionamento, dado os recursos que são muito questionáveis, a tabela do SUS, que é uma coisa absolutamente desatualizada. Eu não sei nem como é que tantos hospitais ainda conseguem sobreviver. É uma pergunta que eu vou até fazer ao senhor. Quer dizer, apesar de tudo isso, a nossa saúde continua caótica. A que o senhor atribui isso? Quer dizer, é só falta de dinheiro ou tem também muito problema de gestão aí? Nós temos, a gente vê as duas situações como o principal problema. A falta de financiamento, ela é clara, a gente acompanha isso no nosso dia a dia. Todo o sistema do SUS, ele é baseado na sua tabela. Então, todos os procedimentos do SUS, eles são valorados pela tabela. Essa tabela, ela não é atualizada há mais de 15 anos. Então, hoje, nós temos procedimentos de atendimento ou cirúrgicos que os hospitais recebem 400, 500 reais para poder fazer, para poder executar. Esse repasse é feito todo mês? Esse repasse é feito via federal, através do bloco de média e alta complexidade. Então, o governo, ele utiliza a tabela do SUS para fazer a base de cálculo do seu financiamento, do financiamento do hospital. E isso não é o suficiente. Tanto que você imagina você hoje vivendo com o seu salário de 15 anos atrás, você conseguiria? Então, esse é um dos principais problemas. Atrelado a isso, justamente, também tem questões, sim, de falta, às vezes, de qualificação da gestão. A gente vê muitos casos em que gestores não são, às vezes, nem da área, não têm a formação, e são colocados lá, ou de forma política, ou de outras formas, que acabam dificultando ainda mais o gerenciamento das unidades. Então, esses são os dois principais complicadores. A gente vem buscando há muito tempo a melhoria desse financiamento. Infelizmente, nos últimos anos, em vez de haver incremento de recursos, houve cortes de recursos. E o país está em crise, né? Exatamente. E os hospitais, principalmente os filantrópicos, eles não têm para onde correr. Porque o recurso, as fontes de recurso deles são definidas, são fixas e vêm através do governo. Então, se o hospital não consegue ter essa receita, ele não consegue receber, ou receber pelo aquilo que ele produz, naturalmente vai chegar o momento que ele vai ter que fechar as suas portas, como vem acontecendo isso anualmente, milhares de eleitos são fechados por falta de condição financeira para mantê-los abertos. O senhor diria que nós estamos aí no alinhado de um novo governo, não é? Quer dizer, já foi eleito um novo presidente, está montando aí o governo. Evidentemente que essa questão, essa foi, eu acho que uma das únicas ou das poucas eleições presidenciais, é que a questão da saúde ficou em segundo plano, se discutiu muito. A questão da violência, da segurança pública, não é? A eleição foi muito polarizada, tinha muito contra isso, contra aquilo. E, na verdade, não se dissecou. Se bem que a gente sabe quais são os problemas da saúde brasileira, porque esse assunto não é novo, e ele é bastante debatido, discutido. O que o senhor está dizendo aqui, que é uma reafirmação de outras pessoas que já passaram aqui pelo programa, e que dizem a mesma coisa. Por exemplo, todo dia a gente vê a Santa Casa de Pires da Mão, a Santa Casa Misericórdia de Fortaleza, pedindo uma verba, etc, etc. É uma coisa lamentável, quer dizer, não fora talvez até a doação de algumas pessoas que fazem doações, talvez ela nem funcionasse mais. E a gente sabe da prestação de serviço que a Santa Casa, aqui de Fortaleza, presta, como sabemos também, a de Sobral. Eu lhe pergunto, o que vocês esperam do novo governo nessa área de saúde? Quer dizer, não se sabe nem quem é o ministro, não foi definido ainda nessa área. O que é que vocês esperam para que a gente possa ter uma melhora? É bem verdade que o Brasil precisa melhorar a economia, porque melhorando a economia vai melhorar a arrecadação, vai ter mais dinheiro. Enquanto a nossa economia não andar, nós vamos ter um problema sério, porque vai ter realmente problema de caixa. Se o governo conseguir cortar a despesa supérflua, como está se anunciando, evitar o desperdício da corrupção, como está se anunciando, talvez sobra até mais dinheiro, enfim. Mas o que o senhor diria, qual a expectativa, eu diria, que tem a federação aqui do Ceará, das entidades filantrópicas, em termos de um novo governo? Renato, a nossa expectativa, acho que até por conta de nós sermos brasileiros, e a gente não desiste nunca, ela é a mesma, assim como foram em todos os governos, é que haja, pelo menos que haja, uma responsabilidade maior em relação à saúde, uma priorização, que até o momento a gente sente dificuldades em relação a isso. A gente vê vários investimentos em outras áreas, recursos sendo emprestados para fora do país, para financiar obras, e aqui dentro a gente passando por essas dificuldades. Torcemos para que esse novo governo, ele venha a ter uma prioridade. Eu acho que o discurso que a gente vem ouvindo, infelizmente, durante a campanha, se ouviu muito pouco sobre propostas e mais foram ataques de ambos os lados. Até pelo estilo da campanha. Exato. Então, a gente espera que, seguindo essa linha, pelo menos do que foi proposto pelo presidente que foi eleito, que haja, pelo menos, um gestor técnico, alguém que realmente entenda a fundo os problemas... Foi prometido, né? Exatamente. Os problemas da saúde e melhore o financiamento. Nós tivemos uma experiência agora, recente, com o ministro Ricardo Barros, apesar de ele não ser da área, mas ele fez algumas renegociações de contratos que chegou no final daquele determinado ano, no primeiro ano de mandato dele, que ele chegou no final com R$ 400 milhões a mais do que tinha sido no orçamento. E isso no governo de transição. Exatamente. Então, ali, naquele momento, várias portarias de habilitações que estavam paradas no Ministério da Saúde, por falta de habilitação, por falta de orçamento, acabaram sendo liberadas. Então, se a gente tiver uma gestão... Foi ótimo isso. O ministro, como é o nome dele? Ricardo Barros. Eu já tinha ouvido falar que a gestão dele é uma gestão que não tinha muita repercussão, um governo que não tinha sido eleito, que é um governo sequencial, etc., por tudo que acontecia. E que ele estava fazendo um bom trabalho. Exatamente. Mostrando que o bicho é feio, mas se você encará-lo com competência, ele não fica tão feio. Exatamente. Se você trabalha com responsabilidade, com aquilo que você gerencia e com compromisso, naturalmente você consegue fazer melhor. Então, a gente torce para que a saúde melhore no nosso país. Isso não é um desejo nosso, acho que é um desejo de toda a nossa população. O senhor acha que a rede de hospitais filantrópicos, etc., etc., tipo esses aqui do Ceará, dos Camiliano e tal, essa rede, se fosse suficientemente bem usada, daria uma grande melhoria? Porque muitas vezes, no Brasil, tem muita a ideia de querer se reinventar a roda. Nós temos uma estrutura hospitalar e, ao invés de se apoiar ela, se fortalecer, quer se construir outra. A experiência da UPA, por exemplo, as UPAs até é razoável, mas a gente vê muita UPA aí que sequer foi inaugurada. Então, aí estão os prédios prontos, se atubar pelo mato, ou seja, desperdício de dinheiro. Se esse dinheiro tivesse sido usado, por exemplo, e fortalecer essa rede que já está pronta e funcionando, você melhoraria de imediato a pessoa pobre. Eu não sei por que no Brasil tem essa mania sempre de... é a mania da placa, nós temos isso no Brasil. E nós temos também uma questão cultural, muitas pessoas entendem que quando um gestor, um governador, um prefeito, ele acaba passando a gestão do seu hospital para uma filantrópica, ah, ele está terceirizando, ele está privatizando. E, na verdade, não é isso, ele está trazendo um parceiro para ajudar ele na eficiência do seu trabalho. Há estudos que comprovam que as entidades filantrópicas, elas conseguem produzir 30% a mais, com 30% a menos de recurso. Porque nós temos, além de que a formação técnica, que a maioria das entidades, elas estudam e trabalham tecnicamente, então os gestores ali são profissionais da área, que conhecem e trabalham para isso, nós não temos as obrigações que o gestor tem, as amarrações que hoje se tem, e isso não é culpa do gestor, é culpa do próprio sistema, que ele te... Muita burocracia. Exatamente, ele te amarra demais com licitações que atrasam, que o fornecedor que perdeu, vai lá e acha uma forma de trancar aquela licitação, aí falta tudo, ele tem que fazer compras emergenciais. Outra coisa são as próprias licitações em si, que apesar de que elas foram criadas para tentar minimizar os desvios, ela não acaba não resolvendo, porque a gente sabe muito bem que há negociações entre fornecedores que já entram nas licitações com os valores já definidos. Então a gente tem essa vantagem de poder não precisar entrar por esse caminho. Porque não é público. Exatamente, nós negociamos, se o fornecedor tem um valor que a gente entende que é compatível com o mercado, a gente aceita, se a gente não entende, a gente não aceita. Se o fornecedor entrega um material que a gente entende, que não tem a qualidade que a gente espera, a gente devolve e troca de fornecedor sem nenhum problema. Eu vou usar um exemplo lá mesmo de Crateus, quando nós assumimos o hospital, que era até então gerenciado pelo município, o município pagava R$ 16,00 o metro do oxigênio líquido para a sua unidade. Nós assumimos o hospital pagando R$ 1,73 o mesmo oxigênio. Quer dizer, de R$ 16,00 caiu para R$ 1,73. Por quê? Aí entra a confiança também, para o gestor isso é muito importante, a confiança do recebimento. E o fornecedor sabia que se não fizesse um preço competitivo, nós trocaríamos e contrataríamos o outro, o seu concorrente. Que tem concorrente. Exatamente. Então, isso nos facilita e nos possibilita fazer uma gestão de uma qualidade, de uma eficiência, principalmente econômica e financeira, melhor. E as entidades filantrópicas, elas estão para isso, aqui para isso. Infelizmente, é claro que todo segmento tem o bom e tem o lado ruim. Tem entidades boas e tem entidades ruins. Agora, cabe ao contratante fiscalizar, fiscalizar e ver se aquela entidade está cumprindo com o seu papel, está cumprindo o que foi determinado do contrato, para poder fazer, prestar um bom atendimento, porque a gente está trabalhando para a população, para atender a população. Estou aqui conversando com o Marcos Grandeman, que é o presidente da Federação das Misericórdias e Entidades Filantrópicas do Ceará, que vai ter um encontro, um congresso norte-nordeste agora no mês de dezembro, aqui em Fortaleza, 16 e 17 de dezembro. O Marcos, eu acho que, corroborando e inclusive indo ao encontro que você está dizendo, recentemente aqui, eu até recebi o deputado Carlos Felipe, que é presidente da Comissão de Saúde, e ele disse um dado interessante, que o governo do Estado, para reduzir as filas, o que é que ele fez? Pegou a rede conveniada, negociou preço de cirurgias dentro de algo compatível, contratou esses hospitais filantrópicos, que estão dando conta do recado, com custo muito menor para o Estado. E o Estado está resolvendo um problema, que são as filas de pessoas que estão aí à espera de um problema para ser resolvido. Demora tanto tempo que esse problema passa a ser um outro problema mais grave, que muita gente até padece nessas filas. Quer dizer, isso é um exemplo claro de que você tem que usar o bom senso. Quer dizer, aqui no Ceará, o governador atual, o Camilo, pegou convênios e resolveu uma série de gargalos com essa rede conveniada. Quer dizer, negociando um preço, que não pode fazer isso publicamente, porque tem que ter licitação, tem que ser o menor preço, quer dizer, cheio de amarras. E negociando, eu pago tanto, que tem que topar. E aí, isso é um exemplo. As entidades, principalmente as que se conveniaram para fazer, elas fizeram justamente, e está dando certo, e essas cirurgias estão sendo feitas, justamente porque o governo teve o bom senso de justamente negociar com o hospital, que tem capacidade de fazer, tem capacidade técnica, de instalação de profissional. Só que, se for fazer baseado em tabela do SUS, hoje o hospital nenhum consegue fazer nada, porque o custo do procedimento não cobre as despesas. E o governo sabe, tanto que negociou um pouco acima. Exatamente. Então, hoje, para você ter uma ideia, Renato, para cada R$ 10,00 que um hospital que atende SUS gasta, ele recebe apenas R$ 6,00. Então, R$ 4,00 ele tem que achar outra fonte para poder cobrir. Para fechar a conta. Exatamente. Então, quando há um compromisso e um entendimento do governo, seja ele estadual, federal, municipal, nesse sentido, com certeza a gente consegue evoluir muito. Por coincidência, na quinta-feira, eu estava, juntamente com o Henrique Javi, conversando sobre isso, falando também da necessidade das cirurgias no interior, que também se tem uma grande demanda, que também pode ser feita dessa mesma forma, com os hospitais com capacidade para poder resolver e se eliminar, então, de fato, toda essa necessidade que tem de cirurgias eletivas. Estou aqui com o Marcos Grandeman, que é o presidente da Federação das Entidades Filantrópicas e Misericórdias do Ceará. Quantas são na tua federação? Hoje nós temos 44 unidades. Todo Ceará? Todo Ceará. Hoje nós temos mais de 4 mil leitos cadastrados, né, por atendimento SUS. E a gente representa aí mais de 40% do atendimento do SUS no Estado. Quer dizer que mais de 40% do atendimento do SUS é feito por essa rede. Nos nossos hospitais filantrópicos. Ou seja, vocês quase empatam com a rede oficial. Quase, quase. Em termos de volume de leitos, sim. Custando bem menos. Custando menos, recebendo em torno de 30% do custeio que o Estado tem em relação ao atendimento do SUS. Muito bem. E nesse mês de dezembro, Marcos, você está chamando aí um congresso, né? Eu, na abertura do programa, falei aqui que vocês vão discutir, vão debater gestão. Qual vai ser o objetivo mesmo desse congresso? Todas essas entidades filantrópicas vão estar aqui, no Nordeste, vão estar aqui, falta ali? Então, Renato, a gente pensando, né, nos nossos filiados, nos nossos hospitais, em toda a problemática que a gente vem discutindo aqui, né, em relação à saúde, além do financiamento, que esse, infelizmente, nós efetivamente não conseguimos resolver. Então, vamos trabalhar no que a gente consegue, que é na gestão, na qualidade. Então, isso a gente consegue trabalhar junto aos filiados. Então, a gente pensou, né, já vinha, desde o ano passado, já pensando nesse congresso. Então, um congresso que a gente tem como objetivo, então, trazer um pouquinho mais de conhecimento, trazer um pouquinho mais de visão para os nossos hospitais do que é a gestão, para a gente poder qualificar, para a gente poder atender cada vez melhor, poder fazer uma gestão cada vez mais eficiente, cada vez com mais condições de tentar reduzir ao mínimo as despesas, sem que haja nenhum tipo de prejuízo à assistência. Então, nós vamos estar realizando esse congresso nos dias 6 e 7 de dezembro, lá no auditório da Unicristos, né. O tema dele, ele agrega muito, então, o que a gente falou agora, que é gestão, governança e sustentabilidade. Então, a gente entende que esses três temas aqui são os pilares para uma boa gestão e a gente está, vamos ter a participação das entidades aqui do Ceará. São sempre 300, né, entidades no Nordeste, no Norte? No Norte e Nordeste são muito mais, né. Nós vamos ter 300 vagas disponíveis, então... A carga do auditório. Exatamente. Nós vamos receber, já tem inscrições confirmadas de praticamente todas as regiões do país. Junto com a nossa confederação em Brasília, então, a gente vem fazendo um trabalho forte, justamente para nós tentar levar um pouquinho a mais de técnica, de conhecimento para os nossos filiados, que às vezes, lá no seu interior, né, com todas as dificuldades financeiras, não consegue ter acesso a uma qualificação, a cursos de gestão. Então, isso tudo vem justamente para agregar conhecimento para as nossas unidades, para que a gente possa refletir que esse congresso reflita na qualidade da assistência nos nossos hospitais. Como é que está a relação de qualidade aqui no Nordeste, se você comparar com regiões como Sul, Sudeste? Nós estamos mais ou menos no mesmo nível ou a gente precisa avançar? Mas, porque você falou aí qualificação, esse é um gargalo, né? Tem que qualificar melhor. Como é que... No Sul e no Sudeste, teoricamente, regiões mais desenvolvidas, se bem que estão com sérios problemas de governança em governos, né? Governo do Rio de Janeiro, está no processo. Eu estava olhando as contas do Rio de Janeiro que esse governador vai assumir. O cara pode ter a melhor vontade, ele pode ser o gênio da finança, ele vai demorar um tempo para resolver as contas do Rio de Janeiro. E um dos maiores pesos é a questão de saúde, né? Porque está completamente... Então, descalabra a situação do Rio de Janeiro. A gente vê recentemente também a própria questão da situação do Rio Grande do Sul, né? Sim, o Rio Grande do Sul. Todo o problema financeiro que se teve no Estado e passou pelas dificuldades em relação a isso. Então, Renato, infelizmente, esse problema, ele não é privilégio, vamos dizer assim, nosso, né? Ele é do Brasil todo, que tem essas dificuldades de financiamento. Nós temos unidades e federações lá no Sul também, né? No Sul e no Sudeste, eles atendem mais do que vocês aqui? Ou é mais ou menos compatível? A região do Sul, a filantropia, ela é mais forte. É mais forte. É, ela é bem mais forte. Ela conta com muito mais unidades, né? A maioria dos hospitais... Isso é histórico, né? Isso. Principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as entidades filantrópicas, elas estão bem presentes nos hospitais. Muito bem. Então, nesse Congresso, vocês vão discutir uma forma de unir forças, quer dizer, vai sair algum documento para, avisando aí o governo que se instala, quer dizer, alguma política pública? Porque talvez, quem sabe, né? Quer dizer, daqui para o final do ano e quando vai ter o encontro de vocês, que é agora no início de dezembro, já se tenha conhecimento do novo ministro da Saúde. E quem sabe, eu estou gostando do que eu tenho ouvido de pessoas que estão aí sendo cotadas para o novo governo. A primeira vista, eu estou gostando do que eu tenho ouvido. Ainda não ia ouvir nada sobre saúde, até porque não saiu nenhuma indicação de quem vai ser o ministro da Saúde. Mas, como você mesmo disse aqui, há sempre aquela coisa de ser um técnico e não ser um político. Por ser político, troca do tomar lá, dar cá, aquele negócio todo, que isso é muito ruim. Nós estamos precisando de alguém que conheça o setor e que melhora essa governança, né, Marcos? Exatamente. Você que está no meio disso, você sabe que um bom gestor já é meio que a minha andada nesse negócio. Nós temos já uma pauta de reivindicações ou de pedidos a fazer, né, para o próximo futuro ministro, né? A principal é a questão da tabela do SUS. Ou há uma nova política, um reajuste, ou se acaba com a tabela do SUS, porque alguns ministros já vêm dizendo a possibilidade. E como é que ficaria? Se acaba com a Zé? O governo, ele vem tentando criar um sistema de financiamento diferente, um sistema que você se baseia por redes. Então, você se especializa numa determinada rede e se habilita. Por exemplo, nós aqui, já no Ceará, nós já temos implantada a rede de urgência e emergência, que ela tem um custo adicional, um financiamento adicional para quem tem... Quer dizer que esses hospitais, alguns deles, têm urgência e emergência? A maioria... Porta aberta. Isso, porta aberta. Tem a questão da rede cegonha, que ela é voltada mais para a maternidade, para a questão da gestante, do parto. Existe a rede psicossocial, que é voltada mais para a questão psicossocial, como a rede já fala. Então, eles vêm estudando essa possibilidade de se acabar com essa forma de financiamento através de tabela de procedimento, porque hoje, eu acho que o governo já vê que, com o tamanho dessa diferença da tabela para o custo, ela é quase que inviável uma atualização. Então, precisaria-se pensar num modelo diferente de gestão. Hoje, as nossas entidades filantrópicas, todos os hospitais, eles já também recebem um incentivo do governo, que a gente chama de IAC, que é o incentivo à contratualização. Então, todas as entidades filantrópicas que hoje estão nos municípios trabalhando, pelo fato de ser filantrópica, pelo fato de ter um contrato de gestão com o município, também já existe um incentivo financeiro para isso. Para você ter uma ideia, hoje, Crateus, eu falo, porque eu tenho um pouquinho mais de propriedade com lá, nós recebemos hoje R$ 218 mil só dessa portaria, que ajuda no custeio ou no financiamento do hospital. Então, essa política, quando ela foi implantada, o objetivo dela era atingir 100% da nossa produção, da nossa média, ela foi implantada inicialmente com 50% e depois não houve mais o acréscimo dos outros 50%. Então, a gente espera esse outro 50% para também nos ajudar no custeio. Outro problema que a área, que o nosso setor enfrenta também é dificuldades de financiamento. Hoje, existem linhas de crédito a juros baixíssimos para o agronegócio, para a indústria, para a construção civil e para a saúde, nós nunca conseguimos ter. Agora, recentemente, ainda esse ano, a gente conseguiu, junto ao governo atual, a aprovação da liberação, então, de parte dos rendimentos do FGTS para ser destinado para financiamentos na área da saúde, com, então, esse juro aí na casa dos 4% a 5% o ano, que também vem ajudar um pouco a desafogar, principalmente, as santas casas e hospitais que estão endividados. Foram alternativas interessantes nesse momento. A crise com ela também vem a criatividade, né? Exatamente. Oxalá, em 2019, o Brasil, finalmente, o Brasil é um país gigante, é um Brasil que tem força econômica. Esse Boeing levantivou, finalmente, para decolar, porque é o que a gente quer, é que esse país melhore e com prosperidade a gente tem condição de equalizar. Porque eu acho, viu, Marcos, que o Brasil, ele tem solução para tudo. É só a gente focar as coisas, né? A gente perde muito tempo com coisas desnecessárias no Brasil. E o desperdício, né? Porque você não pode desperdiçar dinheiro. Se você focar o dinheiro na área de saúde, quer dizer, pequenos ajustes, você deu aí três exemplos de que, com poucos ajustes, melhorou. Isso, meio de uma recessão, imagina, com a economia bombando nesse país. Eu acho que hoje, Renato, a gente também tem muita dificuldade, se perde de fato, como você falou, muito dinheiro. Às vezes, por falta de planejamento. Também. Nós tentamos trabalhar aqueles poucos hospitais, ainda que conseguem fazer um planejamento estratégico, né? Montar o seu planejamento, ou seja, você pensar a longo prazo o que você quer para o seu hospital, aonde você quer chegar. Você planeja, você implementa. Quando muda o governo, você tem que rasgar esse planejamento e começar outro. Por quê? Porque se pensa muito em política de governo para a saúde e não de Estado. E na área de saúde, tem que ser a política de governo. E na área da saúde, isso é extremamente danoso, porque você começa a seguir uma linha que, de repente, vai colher frutos lá na frente, aí chega, muda. Não, tudo que o outro fez, para mim, não importa. Eu quero o meu nome, eu quero, então, eu vou fazer do meu jeito. E aí, você tem que começar do zero, você vai despendiar mais tempo, mais recursos para conseguir. Então, a gente, de fato, nunca consegue executar um planejamento a longo prazo, porque, quando muda uma gestão, você tem que partir do zero e começar a tudo. Talvez, Marcos, isso que está se anunciando aí seja talvez essa correção de rumo. Eu estou vendo, por exemplo, falando numa política de Estado para combater corrupção, que é uma erva daninha no país. Quer dizer, se está levando um ministro que é experto nisso, porque comandou uma operação que foi um corte na questão pública brasileira, que foi a Lava Jato, que é o Sérgio Moro, ele entende, ele tem expertise. Então, eu estou vendo assim, isso é uma política de Estado que o Brasil precisa. Dar uma melhorada nas nossas leis para evitar que as pessoas, que o crime compense, que prescreva apenas, que ninguém seja punido. Isso é política de Estado, porque é um trabalho que vai ficar. Quem sabe isso nos projetos também uma política de Estado na área da saúde? Eu acho que a gente precisa, definitivamente. Quando o Adib já tem lá atrás, pensou a CPMF, para a saúde, exclusivamente para a saúde, se poderia ter construído uma política de Estado para a saúde dentro do Brasil, porque o Adib já tem um seríssimo, propôs, na época do Collor, foi aprovada a CPMF, que inclusive o próprio domínio era uma contribuição provisória, só que o dinheiro foi desviado. Exatamente. Até mesmo no governo do Collor, começou com a Zélia, que levou uma parte, e os outros governos também nunca garantiram 100%, que era a ideia original do imposto, do tal do imposto do cheque, que o Fernando Henrique também não aplicou, o Lula também não aplicou, nem Dilma aplicou, enfim. Porque se lá atrás a gente tivesse focado a bela ideia do doutor Adib já tem, quem sabe a gente teria construído já uma política de saúde, que eu acho, concordo contigo, é inadiável no Brasil. A gente espera e torce, eu acho que se a gente tiver um moro para a saúde, o que temos hoje um moro para a justiça, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente deve avançar e deve melhorar muito essa questão da saúde. Reforçamos que precisa haver, sim, um modelo, um financiamento que corrija todo esse déficit. A gente sempre usa o bordão que a saúde é gratuita, mas ela custa caro. E o dinheiro não nasce em árvore. Exatamente. E alguém tem que pagar essa conta. E é onde a gente fica penando, muitas vezes correndo atrás de bancos, atrás de financiamentos, muitas vezes financiamentos que eu entendo que não deveria, as entidades, principalmente da saúde, não deveriam fazer, porque como é que você vai pegar um dinheiro a um banco com juros altos para financiar a saúde, que é a responsabilidade do nosso governo? Você já pensou a que ponto a gente chega? De unidades de saúde recorrerem a bancos para poder pagar o médico que prestou o serviço, para poder pagar os funcionários, seus insumos. Então, eu acho que a gente precisa, sim, e esperamos que ilumine esse novo governo aí para que indique uma pessoa que realmente nos traga aí um pouquinho de esperança para a nossa área tão sacrificada que é a saúde. Valeu, meu caro Marcos Ganneman. O Marcos é o presidente da Federação das Misericórdias, a entidade filantrópica no Ceará, que aqui reúne cerca de 47 hospitais, não é isso? Isso. Atendem mais de 50% dos usuários do SUS, de média e alta complexidade. Portanto, é uma rede extremamente importante. O Marcos vai comandar essa reunião, que é um congresso, Nord-Nordeste, nos dias 6 e 7 do mês de dezembro, aqui em Fortaleza, no auditório da Faculdade de Cristos. Isso. Marcos, obrigado. Renato, mais uma vez, um prazer estar aqui. Sucesso lá no evento. Obrigado por poder estar aqui lhe conhecendo. E a gente fica aí à disposição, convidamos também para estar lá presente, para conhecer um pouco do que é, dos nossos temas. É interessante que nesse congresso vocês formalizem um documento, algo nesse sentido, já esperando um novo ministro que sinalize, por sua vez, uma política de Estado para a saúde que nós estamos a necessitar. É o que a gente espera. Obrigado. E será muito bem-vindo, porque isso vem em benefício da maioria da população que precisa do SUS. Com certeza. O SUS é uma bela ideia, mas a gente precisa fazer com que ele funcione melhor. Eu acredito que ele é um dos melhores sistemas hoje de saúde. Só que ele tem os problemas de financiamento e de gestão também, que precisa ser aprimorado. Marcos Graneman, obrigado por ter vindo. Obrigado mais uma vez. Mais uma vez. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho e sucesso lá no Congresso dos Hospitais e Entidades Filantrópicas, que será agora no início de dezembro aqui em Fortaleza. Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. A gente volta amanhã.